O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Ricardo Ratz. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz. Estamos aqui hoje para falar no programa Saber Direito sobre precatórios e a prática tributária. Já tivemos a oportunidade de estudar na primeira aula o que é o tema precatório. Precatório, nós tivemos a oportunidade de perceber que é a dívida do Estado. A dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município é pago através de precatório, que é uma ordem judicial expedida depois de uma decisão transitada em julgado em desfavor a fazenda pública. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa, um servidor público, não tem a alteração do salário dela, que deveria dar uma alteração de, por lei, por exemplo, 2,80%. Mês a mês aquele valor não é atualizado. Passam-se três, quatro anos ou um ano, passa um determinado tempo, o sindicato inteiro ajuiza uma ação em nome de todos aqueles servidores públicos. Quando o juiz reconhece que aquele percentual, aquela vantagem do servidor público, ela é devida, como o Estado paga, vimos na aula passada que ele não paga a toque de caixa. Vimos que tem que incluir no orçamento um determinado valor para que, posteriormente, seja parcelado e pago essa dívida. Essa dívida é uma dívida, hoje, muito grande. É uma dívida, se nós calcularmos todos os estados da federação e os municípios, é uma dívida que beira os 94 bilhões de reais. Perdão, eu tentei falar 94 milhões, que já é uma cifra gigantesca, mas é maior. É 94 bilhões de reais. O Estado, nós tivemos a oportunidade de estudar aqui na aula passada, teve, desde o século XIX, a oportunidade de pagar as suas dívidas. Em 1934, o assunto foi constitucionalizado. Veio na Constituição com o intuito de quê? Do Estado pagar as suas contas, mas não pagou. A dívida somou durante todos esses praticamente 100 anos e hoje, será que é pagável, não é? 94 bilhões de reais? Com um detalhe, só 50 bilhões de reais é devido pelo Estado de São Paulo. É, parece que é uma dívida praticamente impagável, mas sabemos também que a arrecadação de tributo é lá beira por valores bem maiores do que isso. Mas nós não trataremos disso agora. Nós trataremos no tema de hoje sobre a compensação constitucional e a compensação de precatórios com tributos, se existe essa possibilidade. O tema é trazido, em primeiro lugar, pelo valor em que nós estamos aqui a discutir. Por que nós hoje trataremos da compensação dos precatórios com tributos? Porque chegamos a uma conclusão, e esse dado de 94 bilhões de reais é um dado do Conselho Nacional de Justiça de 2012, temos que atualizar mais dois anos. Estamos aguardando a atualização desse valor. Hoje beira os 100 bilhões. Mas vejam, o Estado, com o intuito de fazer um encontro de contas, com o intuito de diminuir essas dívidas do precatório, o que ele lançou na emenda número 30, que nós vimos na aula passada, e na emenda número 62? Trouxe um dispositivo com a finalidade de compensar precatórios com tributos. Ou seja, se eu tenho um precatório e eu devo imposto de renda, se eu tenho um precatório e eu devo ISS, se eu tenho um precatório e eu devo qualquer outro tributo, existe ou não essa possibilidade de compensar dessas contas se encontrarem. É o que nós verificaremos hoje. Antes, para que nós possamos acompanhar essa compensação de precatórios com tributos, é muito importante que analisemos a eficácia das normas constitucionais. A eficácia das normas constitucionais é o que vai abrir o tema para sabermos se é possível a compensação constitucional e mesmo a compensação infraconstitucional. Quando analisamos a efetividade das normas constitucionais, nós basicamente temos três. Primeiro, a norma de eficácia contida. Ou seja, é uma norma que já tem a sua aplicação, mas ela pode sofrer qualquer alteração no futuro. Nós temos ainda a norma de eficácia regulamentar. Nós temos as normas ainda de eficácia contida. Essas normas de eficácia contida são normas que têm a sua aplicação, mas o texto constitucional deixa em aberto para que essa norma sofra qualquer tipo de alteração. Veja, o livre exercício de uma profissão. O livre exercício de uma profissão é existente. A Constituição Federal nos garante. Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, parece que ainda o cabeleireiro não tem uma regulamentação do exercício da sua profissão. Então, para ser cabeleireiro, nós entramos numa regra normal. Mas essa norma de eficácia contida, se ela tiver uma regulamentação futura, ou seja, passa a se exigir um curso específico ou uma faculdade para você se tornar cabeleireiro, automaticamente essa norma se modifica. O profissional da advocacia, ele tem que exercer o exame da ordem. Se a época, quando não existia o exame da ordem, ele fosse ter o livre exercício da sua profissão, automaticamente serviria essa aplicabilidade de norma contida. Mas queremos aqui entrar numa norma, duas normas, na verdade, a aplicabilidade delas, que são normas atinentes ao precatório. Essas normas são as normas de eficácia limitada. O que significa a norma de eficácia limitada? A norma de eficácia limitada possui um texto que garante, sim, um direito na Constituição Federal. Nós temos como exemplo a norma direcionada à greve dos funcionários públicos. Claro que foi julgado recentemente o mandado de injunção aqui nesta casa, no Supremo Tribunal Federal, aplicando algumas vantagens aplicadas à greve no setor privado ao setor público. Mas vejam, essa norma para os servidores públicos é uma norma de eficácia limitada. Precisa de uma lei. Uma lei para regulamentar o exercício da greve. Aí vem a discussão sobre os precatórios. Quando tratamos dos precatórios na Constituição Federal, haveria essa aplicabilidade limitada ou seria uma norma autoaplicável? Teria essa aplicabilidade plena, sem a necessidade de uma lei que viesse tratar sobre o tema precatórios. Afinal, ele já está na Constituição. Vamos fazer essa distinção. A norma de eficácia limitada, como alguns sustentam, que existe a necessidade de uma norma integrar à Constituição ou regulamentar já os dispositivos constitucionais, ela precisa de uma legislação integrativa, essa norma de eficácia limitada. O artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, como nós já salientamos, traz o direito de greve, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aqui não existe dúvida que uma lei específica precisa vir posteriormente à Constituição e, não vindo essa lei, aí surge o que aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal. Através de um mandado de injunção, eles aplicaram sistemas paralelos de greve no setor privado, no setor público. Agora, e os precatórios? Os precatórios trazem um texto distinto. Esse texto distinto, pelo menos entendemos numa leitura simples do artigo 97 do ADCT da Constituição Federal, que ela é uma norma autoaplicável e que já tratava já Ferdinand Lassalle em alguns textos em que ele dizia a Constituição, se ela não tiver a sua autoaplicabilidade, ela nada mais passa do que uma folha de papel. E aí, para não ser essa folha de papel no tema precatórios, nós temos o seguinte dispositivo no artigo 97, parágrafo 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos voltados ao pagamento do precatório, inciso 2. Constitui-se-á alternativamente por ordem do presidente do tribunal requerido em favor dos credores dos precatórios, direito líquido e certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, a compensação automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles. vamos então ao artigo 97, parágrafo 10, inciso 2 do ADCT, norma esta trazida pela nova emenda constitucional número 62. Trata esta norma da seguinte forma, a partir do momento em que não existe o pagamento dos precatórios nesta sistemática dos 15 anos, a norma autoaplicável, independente de uma norma regulamentar, ou seja, algo que já é líquido, certo, sem necessidade de nada para que tenha a tratativa da matéria compensação de precatórios com tributos, o texto constitucional já autoriza essa compensação. A discussão de vários juristas, vários intérpretes da área do direito é exatamente essa, mas por tratar de um texto, num texto transitório da Constituição, no artigo 97 da DCT, não haveria necessidade de regulamentar esse texto? Vejam, o texto ele é bem claro, ele é autoaplicável, independentemente de uma norma que venha regulamentá-lo, constitui, a partir do momento da mora do Estado, a possibilidade de você pegar a sua dívida do Estado e compensar com um tributo devido. É o que traz o artigo 97, parágrafo 10, inciso 2, do ADCT na Constituição Federal. É um dispositivo de eficácia plena, não existe a necessidade de regulamentá-lo. E aí, para que possamos tratar da compensação entre tributos e compensação com precatórios, ou seja, eu tenho um crédito do Estado, mas eu também devo para o Estado, e é interessante, porque nós temos na esfera estadual, por exemplo, o ICMS. Pensamos nós, dívidas particulares, todo começo de ano chega o IPVA para pagarmos. E aí, de acordo com o texto constitucional, esta norma me garante a aplicação. Desde que eu tenha esse crédito com um ente, o mesmo ente entre devedor e credor, eu posso fazer esse encontro de contas. Vamos lá. Para que eu possa fazer esse encontro de contas, eu tenho que entender o que é obrigação tributária. A obrigação tributária, ela nada mais é do que a relação entre credor e devedor. O sujeito ativo e sujeito passivo se extinguem nas suas obrigações a partir do momento que é determinada uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer alguma coisa. E qual que é, dentro dessa sistemática, a obrigação tributária? Essa é obrigação relativa, não entre credores e devedores, mas entre o Estado e o contribuinte, onde cabe o Estado o dever ou o contribuinte dentro dessa sistemática da compensação de dar, fazer ou não fazer algo. Vejam que o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele traz que a obrigação tributária é principal ou acessória. A partir do momento em que nós temos essa obrigação tributária constituída. Existe a necessidade do contribuinte fazer algo, mas eu tenho em compensação o Estado que deve arcar com as suas dívidas também. Antes de desenvolvermos mais essa relação jurídica tributária, vamos à primeira questão. Eu gostaria de saber se as dívidas de precatório dos Estados e Municípios é pagável. Nós tratamos aqui no começo da aula de uma dívida no valor de 94 bilhões de reais. Vejam, essa dívida ela é pagável. Tanto é pagável que a Emenda Constitucional número 62 ela trouxe alguns limites para ser descontado dos Estados e dos Municípios das chamadas receitas corrente líquidas. São valores recebidos pelos Estados e que poderiam ser convertidos ao pagamento das dívidas. Só que é um valor muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Porque o Estado normalmente gasta valores e são valores altos. Por exemplo, como determinou o ministro Carlos Aires Brito no julgamento da DI 4357 sobre uma discrepância de gasto de valores por exemplo com o Estado em publicidade. Talvez se reservasse um valor da publicidade e tivesse menos propaganda do governo e esse valor fosse revertido em pagamento dos precatórios poderia se tornar pagável essa dívida? Essa dívida ela é pagável. O ministro Carlos Aires Brito no julgamento da DI 4357 assim determinou. Ele falou os governos gastam muito com despesa de publicidade. Talvez se deixasse um pouco a propaganda de lado e pagassem mais a dívida do Estado automaticamente poderia fazer esse encontro de conta. Então apesar de nós termos essa cifra muito alta de 94 bilhões de reais esta dívida ela é pagável sim. Nós tivemos a oportunidade de analisar também em outros julgamentos votos como o ministro Sepúlveda pertence o ministro Carlos Veloso e principalmente o ministro Marco Aurélio que sustenta até hoje a decisão do judiciário ela tem que ser acatada. E o ministro Carlos Veloso uma vez trouxe um fundamento interessante. Eu não sou o administrador eu sou o julgador eu tenho que julgar e o administrador tem que pagar as contas. Como ele vai fazer isso? Ele reserva um tempo com o ministro da fazenda ele reserva um tempo com um secretário por exemplo de finanças na esfera estadual e aí reúne toda a cúpula e verifica a forma de pagar. Portanto esta dívida ela é pagável sim desde que a ordem do juiz ou de um magistrado seja acatada e os administradores comecem a levar isso de uma forma em que tem de ser cumprido devido a essa aplicabilidade que nós dissertamos aqui no começo da aula de aplicabilidade plena das normas constitucionais atinentes ao precatório. Vejam voltamos na compensação a se situar na obrigação tributária e posteriormente na compensação. Obrigação tributária como nós vimos é aquela obrigação existente entre contribuinte e Estado e essa obrigação ela vai incorrer exatamente na obrigação de dar fazer ou não fazer algo. Nós temos aqui alguns exemplos quando eu incorro nessa obrigação tributária principal determinada pelo artigo 113 do Código Tributário Nacional por exemplo eu ser proprietário de um veículo ser proprietário de um veículo é motivo para você pagar o IPVA se você tem aquele veículo automaticamente vai receber o boleto no comecinho do ano na sua casa. Agora eu tenho um crédito também eu poderia fazer esse encontro de contas é o que nós estamos verificando aqui. Nesse encontro de contas o Código Civil traz no artigo 368 o seguinte texto se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem e o artigo 369 traz a compensação efetua-se entre dívidas líquidas vencidas de coisas fungíveis vamos entender um pouquinho esse artigo 368 e o artigo 369 do Código Civil que por consequência nós também trabalharemos em conjunto com os dispositivos constitucionais e sem dúvida alguma com o artigo 170 do Código Tributário Nacional o que esse artigo de compensação na esfera do direito civil traz essas dívidas elas devem ser vencidas ou seja eu devo imposto devo por exemplo imposto estadual mas tenho também um crédito porque sou servidor público e não tive essas atualizações no meu salário automaticamente tenho que receber agora depois de ter ajuizado uma ação e essa ação já transitou em julgado essas obrigações elas são vencidas elas são líquidas eu já tenho esse valor e elas são fungíveis ou seja elas são equivalentes nesse nosso exemplo sim e se eu tenho a dívida vencida ela é líquida e ela é equivalente fungível automaticamente existe aquele chamado encontro de contas entre credor e devedor eu tenho aqui 10 mil reais para receber 10 mil reais não vamos colocar aí uma quantia de 10 mil mesmo de precatório que aí vai entrar na requisição de pequeno valor mas vamos fazer essa comparação e tenho aqui um tributo para pagar no valor de 2 mil de mil e poucos reais de IPVA por exemplo ou podemos subir para qualquer patamar aqui mas a ideia é temos crédito e débito entre devedores e credores que encontram entre si essa conta e o que sobrar é pago posteriormente essa é a sistemática da compensação se eu tenho mesmo credor e devedor contas vencidas líquidas e fungíveis ou seja equivalentes faço um encontro de contas e vejo o que sobra essa é a compensação agora o artigo 170 do código tributário nacional ele traz uma outra sistemática de compensação não a compensação auto aplicável determinada pelo texto constitucional onde a partir do momento em que o ente devedor não paga suas contas ele arca com a possibilidade de ter o poder liberatório dos precatórios para fazer a compensação com tributos essa é uma compensação um pouco diferente também é doente estatal mas é mediante lei o artigo 170 do código tributário nacional traz o seguinte texto a lei pode nas condições e sob garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir a autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vencendos do sujeito passivo contra a fazenda pública essa também é uma compensação mas é uma compensação que nós chamamos compensação infraconstitucional uma compensação trazida por uma lei abaixo da constituição por exemplo por uma lei complementar como é o código tributário nacional o código tributário nacional trata no artigo 170 que a lei pode e mediante as garantias que ela mesma trazer vamos trazer aqui como exemplo um parcelamento recente que saiu do estado de São Paulo o estado de São Paulo ele pode mediante lei aceitar a compensação de dívidas do estado de São Paulo com precatórios mas existe a necessidade de uma lei regulamentar isso enquanto não tiver a lei não existe a possibilidade de fazer essa compensação e essa é a discussão toda colocada porque dizem alguns juristas se o código tributário nacional traz essa compensação e existe a constituição que traz a compensação autoaplicável que tem a efetividade imediata do dispositivo constitucional porque levar em consideração essa que é mediante lei ou a outra que já tem uma alteração constitucional vejam essa alteração constitucional em nada influencia a compensação infraconstitucional a compensação trazida pelo artigo 170 do código tributário nacional ela não se comunica com a compensação constitucional pode ser com o precatório sim com o dispositivo em que a lei de um estado qualquer venha trazer a liquidação de determinados tributos através de precatórios mas pode ser através de direitos creditórios também ou seja direitos que são existentes mas que não houve a expedição do precatório isso é a compensação infraconstitucional agora eu costumo dizer assim elas não se comunicam porque essa aqui nessa esfera maior é a compensação constitucional esta é válida a qualquer momento e existe essa que é a compensação infraconstitucional abaixo da constituição que não se comunica com a outra a compensação constitucional e a compensação infraconstitucional uma é mediante lei que autorize essa compensação a outra não é um dispositivo já auto aplicável que autoriza este contribuinte fazer um encontro de contas entre credores e devedores recíprocos existe essa diferença vamos estudar um pouco essa questão voltada aos tributos que podem ser compensados nós temos por exemplo na esfera municipal o IPTU e o ISS quando nós falamos em compensação com precatórios temos essa autorização para compensar por exemplo esses tributos na esfera municipal IPTU e ISS na esfera estadual temos jamais temos o IPVA temos o ICMS temos o ITC-MD são exemplos de tributos que podem ser compensados com precatórios e na esfera federal é muito mais abrangente temos imposto de renda temos contribuição social temos COFINS IPI imposto de importação imposto de exportação enfim são vários tributos na esfera federal que poderiam estar fazendo esse encontro de contas com os precatórios temos portanto esta diferença do artigo 170 para o artigo antigo artigo 78 do ADCT no seu parágrafo segundo que trazia essa possibilidade de compensação e o artigo 97 do ADCT também que traz essa questão voltada a compensação constitucional uma constitucional outra infaconstitucional elas não se comunicam apesar de já haver autorização constitucional pode vir uma lei sim de um estado ou de um município tratando da regulamentação dessa matéria e aí ao regulamentar a matéria em especial pode dizer que entre um período e outro existe a possibilidade de compensar esses precatórios mediante ou não uma garantia que é o que o código tributário nacional traz agora se formos para a compensação constitucional estaria mais facilitado o artigo 78 do ADCT ele adveio com a emenda constitucional número 30 ele é um pouco mais complicado de entender essa compensação constitucional ressalvados os créditos de natureza alimentar e as requisições de pequenos valores e os demais podem ter o poder liberatório a partir do não pagamento das parcelas do precatório era mais ou menos o que trazia o artigo 78 parágrafo 2 quando falava da compensação esse ressalvados os créditos de pequeno valor ou de natureza alimentar ele em regra era interpretado pela fazenda pública que ressalvados não podem esses compensar mas vejam quando foi criado este dispositivo fizermos uma interpretação teleológica que é uma interpretação um pouco difícil mas aquela interpretação que você procura chegar ao que a época os legisladores estavam pensando vejam se eles ressalvaram os créditos de natureza alimentar ou os outros que são as requisições de pequeno valor automaticamente eles demonstraram que esses créditos tem suma importância principalmente para o trabalhador que você vai ver que o crédito de natureza alimentar é aquele fundamental o essencial preferencial no recebimento a todos os demais juntamente com as requisições de pequeno valor então se analisarmos essas requisições de pequeno valor os créditos alimentares e a compensação verificaremos que o texto da constituição à época da emenda 30 era um pouco mais difícil de entender agora o artigo 97 parágrafo 10 inciso 2 da constituição federal atual atual que eu digo com a emenda constitucional número 62 é muito mais simples ele é muito mais transparente dizendo de imediato sobre a compensação vejam essa compensação é uma compensação auto aplicável é uma compensação imediata essa é uma compensação independente de lei que regulamente então temos essa diferenciação levando em consideração essa diferença entre os precatórios na compensação com os tributos na esfera constitucional e infraconstitucional vamos aproveitar para chamar mais uma pergunta dos telespectadores é possível compensar tributos com RPV olha a compensação de tributos com RPV é possível o RPV é aquela chamada requisição de pequeno valor ou a obrigação de pequeno valor aquela que estudamos na aula anterior em que na esfera federal são valores supostamente de precatórios até 60 salários mínimos na esfera federal portanto 40 salários mínimos na esfera estadual e distrital e 30 salários mínimos na esfera municipal eu tenho esses valores existe a possibilidade de compensá-los se você verificar telespectador no texto constitucional não existe uma autorização expressa mas imaginemos uma seguinte situação você tem a sua requisição de pequeno valor você receberia lá em regra nos 60 dias determinado a expedição dessa requisição não recebeu passou um ano às vezes um ano e meio passa muito tempo e você também tem uma dívida com o Estado haveria essa possibilidade de compensação nós acreditamos que a possibilidade existe no momento em que o Estado não cumpre com a sua obrigação em regra de acordo com o texto constitucional nós não temos essa autorização mas diferente daquela interpretação que nós chamamos alguns minutos anterior da interpretação teleológica a interpretação que ela é a geral a sistemática ela faz com que nós olhemos todo o ordenamento jurídico para chegarmos algumas conclusões sobre a interpretação do tema precatórios requisições de pequeno valor e compensação com tributos e se existe essa dívida que não foi paga e sabe lá o credor quando vai ser paga poderia um juiz criado uma sistemática interpretar de que haveria sim a compensação ou a possibilidade de compensação da dívida dessa dessa dívida com tributo com a requisição de pequeno valor vejam quando nós tratamos do tema compensação no direito tributário em especial com os precatórios esse tema ele tem várias discordâncias esse tema ele tem várias questões que você coloca sempre uma situação mais confusa ou não dependendo da leitura do texto constitucional ou mesmo da lei que regulamenta nós temos aqui por exemplo uma ação direta de inconstitucionalidade julgada no supremo referente a emenda constitucional número 30 que é a adi 2356 essa adi 2356 que tratava da sistemática anterior do pagamento e da compensação dos precatórios ela foi julgada inconstitucional vejam ainda não finalizou o tema mas também já chegou uma nova um novo julgamento uma nova adi a 4357 que também julgou a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62 mas todos esses julgamentos tanto da 2356 quanto a 4357 essas ações diretas de inconstitucionalidade foi em benefício do credor do precatório não na sistemática de não possibilidade de compensar precatórios com tributos isso tem que ser analisado isso tem que ser analisado e vai ser esclarecido acreditamos no final da ação direta de inconstitucionalidade 4356 quando chegará algumas repercussões sobre o pagamento dos precatórios e algumas outras ações diretas que vamos analisar aqui vejam temos algumas decisões temos decisão por exemplo na vara da fazenda pública do estado de são paulo mandado de segurança icms crédito tributário compensação de precatórios oriundo de sessão para quitação de icms recurso provido utilização de crédito tributário relativo a precatório vencido e não pago para compensação de débito tributário possibilidade da compensação esse tema compensação normalmente quando julgado para o credor do precatório se discute tem que ser ele o credor originário do precatório ou ele pode ceder existe aqui essa questão que nós vamos abordar também sobre a possibilidade da cessão do precatório ou seja eu passar o precatório de uma pessoa para outra para que haja a compensação nesse julgado que eu acabei de ler para vocês existe esta questão telespectadores sobre a possibilidade de sessão ou seja a autorização ou a mudança de titularidade deste crédito para uma pessoa para outra para outra devedora de icms nós temos aqui no supremo tribunal federal supremo tribunal federal dois recursos extraordinários já determinado a repercussão geral nós explicaremos esse instituto da repercussão geral que nada mais é do que uma grande envergadura da matéria em tema social ou mesmo um tema financeiro uma matéria jurídica enfim é uma matéria de grande relevância o recurso extraordinário 550.400 da relatoria do ministro Eros Grau na época o ministro Eros Grau julgou que existia a possibilidade de utilização de precatório cedido por terceiro e oriundo de autarquia previdenciária para pagamentos de tributos estaduais à fazenda pública vejam é o RE 550.400 do Rio Grande do Sul da relatoria do ministro Eros Grau mas este julgado em especial foi um julgado em que não teve a análise do pleno por quê? veio um recurso extraordinário 566.349 da relatoria da ministra Carmen Lúcia em que este julgado ele trata exatamente sobre compensação entre tributos e precatórios e aí se pode compensar o tributo com crédito cedido se pode compensar a autarquia com crédito de ICMS são as mesmas fazendas públicas existe essa possibilidade o texto constitucional ele é autoaplicável existe a necessidade de regulamentar essa matéria ou não tudo isso vai ser abordado no RE 566.349 da relatoria da ministra Carmen Lúcia este é o recurso extraordinário que tratará de uma forma específica e abrangerá todas as possibilidades de compensação do precatório com o crédito tributário isso vai ser analisado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal diferentemente do RE 550.400 da relatoria do ministro Eros Grau este vai ter uma envergadura maior este vai ter uma relevância uma aplicabilidade maior porque chegaremos a um julgado com decisão do pleno do Supremo Agora independentemente destas decisões e da aplicação do texto constitucional temos alguns estados que já avançaram sobre a possibilidade de compensação de precatório com crédito tributário temos algumas situações interessantes Minas Gerais tratou disso em 2003 na lei 14.699 de 2003 o capítulo 1 dessa lei tratava da adjudicação da ação em pagamento da compensação e dos precatórios olha o artigo 11 que interessante artigo 11 fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2010 outro decreto já do Rio de Janeiro agora e muito mais recente de 2002 um decreto 43.443 43.443 de 2012 trazia a seguinte questão os débitos previstos no artigo primeiro poderão ser liquidados à vista mediante a compensação com créditos representados por precatórios judiciais pendentes de pagamentos e extraídos contra o estado do Rio de Janeiro até o limite de 95% do valor do débito o valor do tributo devido o decreto 43.443 e a lei 14.699 de Minas Gerais trazem essas questões o que que esse decreto do Rio de Janeiro traz também que para você compensar precatórios com os tributos estaduais lá no estado do Rio de Janeiro como já vimos TCMD vimos o IPVA vimos o ICMS o que que é necessário existe a necessidade de alguns requisitos por exemplo que o precatório já tenha sido incluído em orçamento para pagamento ou seja você enviou lá ao presidente do tribunal a ordem de pagamento de requisição e o estado já tenha colocado no orçamento esta dívida para pagamento não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial e seja de titularidade do requerente vamos trabalhar aqui um pouco essa questão sobre a titularidade sobre a possibilidade de compensação de acordo com a expedição colocação no orçamento desse valor enfim algumas questões inclusive a impugnação existente sobre o crédito do precatório esta compensação que eu coloquei para vocês é a chamada compensação infraconstitucional ou seja independente do título ou do tema constitucional é uma lei que o estado já autorizou esta compensação mediante alguns requisitos nesse exemplo que eu passei para vocês do estado do rio de janeiro existia necessidade de a titularidade do credor do precatório ser o mesmo devedor da dívida tributária ou seja não pode aquele credor do precatório ceder para um terceiro para que este terceiro possa fazer a compensação com tributos devidos para o estado do rio de janeiro nesta lei ele só autorizava e aí é nos moldes da lei é o que trata o artigo 170 do código tributário nacional é a compensação de acordo com o ente devedor mesmo não é aquela imposta pelo devedor do tributo na sistemática constitucional é aqui de acordo com a lei e a lei ela exige isso a lei ou esse decreto 43443 ele exige que seja o mesmo titular e que esse titular do precatório ele não tenha qualquer impugnação por exemplo chega o estado e diz eu quero pagar 180 mil reais da dívida do estado ou o crédito do precatório lá feitos os cálculos do advogado do credor deste precatório chega-se a conclusão de que não é o valor de 180 ou 130 é 220 é um valor maior mais expressivo e aí o que faz o credor do precatório ele faz uma impugnação junto à fazenda pública para que atualize esse valor quando ele faz essa impugnação para ele se beneficiar de uma lei ele tem que abrir mão dessa impugnação acatar aquele valor que é um valor intermediário e aí dito pela fazenda pública como o realmente devido acreditamos que seja realmente assim e aí ele pode fazer esse encontro de contas e temos mais um requisito o requisito de acordo com a colocação da lei é o requisito de que já tenhamos a colocação do valor no orçamento ou seja já houve a requisição pelo presidente do tribunal para pagar esse precatório e o estado colocou no seu orçamento automaticamente conclui os três requisitos e pode-se compensar nos moldes da lei na sistemática do artigo 170 do código tributário nacional e por consequência dos decretos e das leis expedidos pelo próprio ente devedor essa compensação infraconstitucional não mais a compensação constitucional autoaplicável independente de lei para regulamentar temos também um código tributário da cidade de Guarulhos que ele trata o tema é muito antigo de 1937 no artigo 126 a onde a subseção trata da compensação vem a seguinte questão artigo 126 a fica o poder executivo autorizado a extinguir créditos tributários através da compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou incêndios do sujeito passivo contra a fazenda pública municipal é mais um exemplo de que alguns entes devedores eles estão se movimentando para pagar essa dívida que como já dissemos é pagável desde que o próprio ente devedor seja a união seja o estado seja o distrito federal mesmo os municípios e as autarquias os braços desses entes devedores eles se mexam criem sistemáticas e autorizem através de lei este pagamento a emenda constitucional número 62 ela fala sobre as compensações já saindo agora da esfera infraconstitucional mas indo para a esfera constitucional vejam o artigo 6º da emenda constitucional número 62 ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos vencidos até 31 de outubro de 2009 efetuadas na forma do artigo 78 da DCT realizadas antes da promulgação desta emenda constitucional vamos estudar esse artigo 6º da seguinte maneira o artigo 6º o que ele procura trazer nós temos quando analisada a segurança jurídica ou este princípio da segurança jurídica da estabilidade da possibilidade de não ter nenhuma lei ou alguma supressão de direito ou que no tempo de uma lei e com o advento de outra não se suprima qualquer direito e garantia fundamental nós temos no artigo 6º da emenda constitucional número 62 essa possibilidade de convalidar todas as compensação compensações perdão até o advento dessa emenda 62 a convalidação portanto das compensações na esfera constitucional pela emenda constitucional número 62 ela é tratada no artigo 6º e todas as compensações anteriores à emenda constitucional número 62 foram convalidadas pelo texto constitucional agora um tema interessante também que nós devemos tocar passar de uma forma muito simples mas levar isso ao telespectador é o tema da repercussão geral vejam hoje não basta mais você interpor um recurso extraordinário ao supremo tribunal federal quando o tribunal já julgou uma questão que é desfavorável a uma das partes o recurso extraordinário ele tem que ter uma preliminar de repercussão geral essa preliminar de repercussão geral ela trata o que ora não é mais interessante o julgamento ao STF dessas questões se envolvam duas pessoas apenas estamos falando de uma corte constitucional da maior corte do nosso país então o artigo 6º da emenda constitucional número 62 ela traz essa possibilidade de compensação autorizada pelo texto constitucional de todas aquelas que foram feitas anteriores à emenda constitucional número 62 está no texto da emenda constitucional e aí se existir alguma discussão do estado da união do município deve sim surgir mediante o aval do poder judiciário porque a lei em si a emenda constitucional ela não teve revogação ela não foi julgada totalmente inconstitucional ou se for julgada inconstitucional ela vai ser julgada na sistemática de beneficiar o credor do precatório e entendemos que esse artigo 6º ele convalida no sentido de beneficiar o credor mas ainda temos que tratar aqui do instituto da repercussão geral não existe um recurso extraordinário com repercussão geral para ser julgado no STF sobre compensação de tributos e precatórios pois é hoje não sobe para o STF qualquer tipo de recurso extraordinário o recurso extraordinário ele tem que ter uma relevância econômica ele tem que ter ainda pode ser discutido nesse recurso extraordinário numa preliminar uma relevância política este recurso extraordinário que falamos aqui sobre a possibilidade de compensação de tributos com precatórios é um recurso extraordinário que está pendente da pauta do Supremo Tribunal Federal mas para discutir o recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal existe a necessidade de levantar uma preliminar a preliminar de repercussão geral não basta mais a discussão entre as partes duas pessoas envolvidas em que o Supremo vai decidir existe a necessidade de ter uma grande relevância afetar um número grande de pessoas onde o Supremo decida uma causa em que uma coletividade seja beneficiada seja beneficiada de que forma pela discussão de uma causa de grande relevância política econômica social ou jurídica pois é no tema precatório nós temos que levar em consideração que todas as vezes que o tema for levado ao Supremo Tribunal Federal para uma discussão tem que levar essa preliminar de repercussão geral para anteceder uma análise do Supremo Tribunal Federal se existe uma envergadura maior suficiente a discutir o direito de uma coletividade de uma gama de pessoas não um credor de precatório mas sim vários dentro desse tema repercussão geral vamos chamar a última pergunta do dia eu queria saber se a repercussão geral determinada na STF sobre a matéria precatórios afeta de forma favorável o credor desses créditos este tema ele afeta sim de uma forma favorável os credores dos precatórios nós temos só que tomar cuidado porque da forma que está sendo conduzido o julgamento ou os julgamentos do Supremo seja da emenda constitucional número 30 ou da emenda constitucional 62 alguns intérpretes entendem que existe a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 30 ou existe a inconstitucionalidade da emenda 62 só existe a inconstitucionalidade porque como já dito pelo ministro relator à época ministro Carlos Aires Brito as emendas constitucionais foram criadas pelo poder constituído afetando cláusulas pétreas afetando direitos já concretizados dos credores dos precatórios afetando direitos fundamentais de pessoas que deveriam receber esses créditos e não receberam esta relevância da repercussão jurídica ou da repercussão geral trazida pelo Supremo Tribunal Federal é uma repercussão que nós temos que entender na sistemática na interpretação sistemática do ordenamento jurídico com a finalidade de verificar que os julgados eles são favoráveis ao recebimento dos créditos quando é julgado inconstitucional a emenda número 30 ou a emenda número 62 que está na pauta elas são julgadas no sentido de olha o texto originário determinado determinado pagamento em oito anos não pode agora pular para 10 para 15 amanhã para 20 para 30 e o Estado nunca pagar as suas dívidas pelo contrário as emendas são julgadas no sentido de Estado tem que pagar a conta então se analisarmos essa questão fundo deste colega telespectador que colocou qual é a relevância da repercussão geral de fato teremos esta relevância no sentido de beneficiar o credor do precatório ainda temos um tema para tratarmos que é a sessão dos precatórios o artigo 5º da emenda constitucional número 62 ele tratava sobre as sessões dos precatórios o que diria essas sessões dos precatórios o artigo 5º trouxe ficam convalidadas todas as sessões de precatórios efetuados antes da promulgação da emenda 62 esta emenda constitucional 62 trouxe a possibilidade de você transferir a titularidade do crédito de precatório e transferindo a titularidade do crédito de precatório o titular A transferir e o B que é devedor de um tributo fazer a compensação com um determinado tributo porque se torna titular de um crédito houve a sessão autorizada pelo corpo da emenda constitucional número 62 vamos portanto ao resumo desta aula vimos aqui que o conselho nacional de justiça já alcançou a cifra de 94 bilhões de dívida de precatório verificamos também que existem várias aplicabilidades ou várias normas constitucionais que tem aplicabilidade seja ela contida seja ela que não é uma eficácia autoaplicável é plena ou ainda que existe a necessidade de regulamentar essa norma verificamos ainda que o artigo 97 parágrafo 10 inciso 2 é uma norma autoaplicável verificamos a questão da obrigação tributária e a possibilidade de compensação de tributos com créditos de precatórios e por fim verificamos o instituto da repercussão geral e também a possibilidade de exceção de precatórios para compensação de tributos eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz agradeço a atenção de todos este é o programa Saber Direito que vamos tratar na próxima aula sobre o tema emenda constitucional número 62 e as suas repercussões obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e você também